Passa aí, Daniel, passa pra nós Eu quero você por inteiro Só pra mim, só pra mim Por isso vem amor, vem ligeiro Me seduzir a sua voz para a Mirella Vieira Não dá pra te dizer com ninguém É só meu, teu amor Vai ser marcação sem radar Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou ficar no céu, mas já peguei Quero você, meu homem É situado a lei Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão do verde olhando Me deixa louca Louca, louca Louca, louca Ontem eu tava ligadinha na live do Machado